É então, eu morro de medo desse pessoal com roupa básica, mas vamos ver como é que fica, né? É a assinatura, é a assinatura de setoria baixa, baixa... Como eu já vi Valerys nível 200 usando roupa normal... O que os escorpos eles teriam aceitavam a partir dos escorpos? Não estaria montando uma vinte agora pra encontrar a gente? Aconselho tipo se ele saiu pelo banheiro... Ah, ele foi no banheiro e foi no banheiro agora... É, pode ser! É, vai lá... Ele foi lá no banheiro, me enjou... Fechou o escorpos aqui... Mas nesses dias eu nem encontrei o escorpos... Ah não... Ah, ninguém é bebê, que legal... Ninguém é bebê... É, não, assustou a gente... A gente assustou a gente querida... Mas a gente a mais faça isso... Mas a Jade Luna eu acho que é brasileira... Tu conhece ela de algum lugar? Uhum... Não, tem a Lei de Luna também... Não, tem a Lei de Luna também... Ah, será que eu acho que eu tô confundindo então? É, não, não... Mas pode ser que seja brasileira sim... Mas é a Lei de... Ah não, é a Lei de Luna... É a Lei de Luna... Lei de Luna... Ah, não sei... Esses nomes é tudo igual... Pois é... Pesinho... Só para que fique pelo menos que é amarelo... A gente... A gente só tá usando esse jogo... Vamos lá... Nada... É o pronto instantâneo... A Capaz da Ação Brasileira... Aí não... E você tava de boa... Só tava reclamando com os cachorros... Meio de João Lagarde... Nossa... Os cachorros desse jogo... Ah, isso aí... Brasileiro... Brasileiro... Aí ó... Ah não... Ah... Matilda... E aquela Casima lá... Aí o Dugatilho... Vou comprar... Aí o Dugatilho... Vamos pegar tudo... Ai desculpa... Fiquei até desesperado... Eu também, cara... Fazer o Dugatilho... Deixa eu lá... Deixa eu lá... Vai lá... Pode ir... Ih, tá do lado... Ih, botou doido... Botou doido... Ele botou lá no banheiro... No finalzinho... Cuidado... 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 Eu pego aqui... Corre lá pra nós... Cuidado... 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 Ele aqui... Beleza... Eu destruo... Pode ir lá... Pegando todos os créditos... O Dugatilho... 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 Beleza... Vou aproveitar... O Dugatilho... 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 Ah, mas ele perdeu de proteger as chaves... Mas agora eles não podem botar mais... É isso? Nossa... A mina de choque... Dá choque nos próprios zumbis do vilão... Acabei de estourar um aqui... É... Sabe a mina de choque... É... Imagina aí quem fosse o Dugatilho... Pronto... Acabou... Peguei tudo... Então ele não pode botar mais zumbis... É isso? Não, não pode... É só dois... É só dois... Ah não... É dois juntos... Agora ele pode botar de novo... É dois juntos... Ah... É dois juntos... Ah... Mas seria... Eu não queria sair quando ele sair... Ele teve... Ele teve... O quê? Como assim quando sair? Ah... Ele vai botar um zumbis do vilento agora... E a gente sabe... Ele perdeu... Ah... Perdeu... Vamos pegar ele... A Valery tá lá atrás ainda... Ah não... Ah não... Ele tá lá... Ah... Não... A Valery tá vindo... Vamos antes que ele ganhe... Vamos... Vamos... Não... Não... Ele não ganha... É zumbis do vilento normal... É zumbis do vilento normal... Então... Não sei se compensou tanto né... Tá... A doze tá valendo ainda... Vamos lá... Ah... Eu vou continuar quase no gatinho... Comprar metralhadores depois... Vai lá... 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 Beleza... Ai... Cuidado... Eu tô... Eu tô... Tudo bem... Acontece... Acho que esse vilão tá usando esse tipo de estratégia... A mensagem até aparece feita... O vilão invocou o zumbis do suplemento... Aham... Sim... Eu tô vendo... Eu tô vendo... Beleza... Vou abrir nas salinhas aqui... Vamos ver se ele tá aqui... Bom... Como o vilão tá invocando coisa aqui... Eu tenho... Ah... Ele tá usando aquela habilidade de desmontar na câmera... Filho da mão... Será que precisa de uma coisa que ele colar e cola da vida? Ah... O Iori que tá aqui... Cheio... Pronto... Isso... Pelo menos matou o Iori... É... Como é que eles estão na frente do Iori... Que eu tô atrás do Iori... Eu tô atrás do muito dinheiro... Eu tive vontade... Exato... Ele não sabe quem ele protege... Se ele protege a Iori... Quase... 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 Desculpa... Quase... Ah, meu Deus... Você me trancou aqui dentro... Tô ferrado... Você não... Quem quer que tenha pisado na armadilha... Ele me trancou aqui dentro... É... Eu tenho que esperar... Eu tenho que esperar... Eu tenho que esperar... Pronto... Vambora... Valeu, janeiro... Ah... Ele tá usando aquele negocinho de vilão... Esse janeiro tá saindo... Batendo com o bastão em todo mundo... Tá meio estranho... Mas tá bom... Fica à vontade... Eu não questiono... Depois dessa atualização... Eu não questiono mais nada... Tá meio estranho... Uau... 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 Dá só pra escutar os gritos... Já mesmo... Uau... Uau... Valeu, tímido... Não sou eu... Não sou eu pergando... Mas sou eu... Cadê? Cadê? Agora é o original... Ai, Jesus William... Tô ferrado... Já era... É isso... É o original agora... Pega ele... Aproveita... Aproveita... Aproveita que eu morri aqui pro William... Eu tô abrindo as fotos... Eu tô abrindo as fotos... Eu tô abrindo as fotos... Aproveita... Aproveita... Trancou tudo aí... Aproveita pra abrir tudo... Tá trancado... Tá trancado... Sherry... Ah, vamos experimentar, chefe... Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego... Pronto... Ele pegou a bala... Ele não vai dar pra... Boa... Boa, Janeiro... Devo cá a campanagem... Ai, Jesus amado... Isso, foi... Boa... Ele já tá mortado... Você não é... Vem, Janeiro... Vem, 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 vem... Eu preciso pegar a munição... Ai, Janeiro... Tá louca... Eu preciso pegar a munição... Por que que a Janeiro não veio aqui... Ela vai ter que dar uma volta toda depois... Ai, que louca... Eu vou ficar aqui... Pra proteger essa área... Ah, é... Ele tá voltando... Vai nessa sala também... Que ele tá na... Na outra... Beleza... Eu tô aqui esperando... Se o vilão vai botar alguma coisa... Não... Ele vai na outra... Ele tá na outra... Ele tá na outra... Ele tá na outra... Ele tá com a Jean... É, tá com a Jean... Ah, eu... Eu vou pegar... Tá aqui atrás de mim... Eu vou pegar... Pode deixar... Vamos até a Janeiro lá pra nós... É... Não... Pronto... Peguei... Deixa eu ver... Spray... Bazuca... Yes... Ah... Spray aperfeiçoador... Não tem espaço... Pronto... Resolvi... Toma fila puta... Engraçado... Você achou que eu sou pouca bosta? Que pouca bosta não... Cuida puta... Desgraçado... Ô menino... Eu preciso postar isso na internet... Eu preciso postar isso na internet... Desculpa... Salve... Ah, tá com o emboscado... Ok... Despeito... Não... Não... Pronto... Tá bom... Oi... Explode a Amelie... Tá... Vemos que esse vilão... Tá testando coisas também... Tá testando coisas também... Ele botou muito... Lá na entrada... Mas o problema já faz... Ah... Então... Vambora... Vou botar na armadilha... Tanto que eu sou... Eita... Vai... 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 Vamos lá... Valery... Vem... 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 Filha... Ah... Eu não creio... Ah... Que delícia... Vai fazer conta... Vem... Vem... Ai... Esses aleatórios... Vem... Ah... Vou entrar no salto seguro também... Ah... Essa vaga ali... Pelo amor de Deus... É... Muito grila... Vem... E agora ela sai... Agora que eu vou entrar... Já era pra ter saído faz tempo... Pia... Você é muito lerda... Vem... Ai meu Deus! Nossa Deus do céu! Eles estão competindo pra ver quem é Myler. Não é possível. É uma competição interna aí que eu não estou sabendo. Eu quis tirar pro Vila. Ai eu não sei o que que é pior Vila! Ai eu não sei o que que é pior Vila! Ai 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 Agora é ruim de ficar com o meu suprimento. Se eu ficar lá no campo eu vejo onde ele está. Bazucada! Já era! Eu vou comprar metralhador então eu posso親 Amor eles! Olha os dois grandes graças! Vou dropar duas ervas amarelas pega aqui que está precisando Veja o que é mesmo! Olha que delícia! Dropei duas aqui, pronto, tá bom, vou dropar um spray também. Tá bom, resolvido. Cadê ele? Ah tá ali, eu pego. Ai Jesus, o lumbi mordeu com susto, sai daqui. Valeu, janeiro, Deus abençoe. Ah, daqui não alcança, droga. Eu vou conseguir pegar o outro. Beleza, eu vou despober o núcleo então. Eu tô conseguindo pegar o outro. Nossa, que combo hein? Olha que palhaço aqui, ó. É tanto, ó. Tô subindo aí, ó. Ficindo bem, velho. Pô, é mais de tudo que eu vou pulando. Vai no bioloop que eu vou pulando aqui. Aí, droga. Filho que tem susto. Nossa, odeio do C, velho. Trigger, trigger, moda. Próximo... Aqui onde eu tô? Nossa, Valery, você tá legal, eu realmente espero que você esteja muito lagada, sinceramente. A minha cara? Porque você não tá fazendo nada. Onde é o meu núcleo? Ah, tá lá, ok. Ah, tá com a bazuca, beleza. Ah, apareceu os zumbis supermercados. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Então tá aí, tá aí. Tá atrás de vocês. Olha aí, ó. Vou pegar. Pronto. Ai, por que que a Valery foi sem mim? Que vaca. E por que que ela subiu o elevador? Esse meu núcleo tá ali embaixo. Meu. Pra eu entender esses aleatórios, velho, eles não tem o nível que eles estão falando que tem, não é possível. Foi ela que apertou o botão, eu vi ela com a mãozinha na mãozinha. É, eu já vi. É isso, obrigado. Não, não. Obrigado. Obrigado. Pega suprimento, pega suprimento, galera. Tá. Não. Não. Pronto. Não escuta o povo. Pronto? Tá. Pronto. 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 É muito bom colocar uma palhada de suprimento em mim, ó. Pronto. Pronto, querido. A mulher do que é geléia. Ah. Se quiser folga, eu matei Ah, eu achei Ah, se bem que eu to cheio de crédito também Esse like começou a atacar e matar E se não engenharam a internet Pronto Ele vai um, ele vai outro Ah, ele vai de mim Ah, ele sabe que eu to querendo Isso, distrai ele, boa Pronto, vou conseguir Otário Ai, que susto É a primeira tira Valeu Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Aperta, aperta Aperta, aperta Bem feito Tava, ele to querendo ela fora Já Sai tempo Eu vou ficar aqui ó Beleza Daqui a pouco eu tenho minha bazuquinha pronta Pronto, olha que é pronta O que foi? É com o pão É aquele que você falou Ele não ta aqui na saída Ele ta aqui botando o bicho aqui na minha frente Tô matando tudo Vou ativar lá a saída Pronto, eu tive aí Deixa ele encher a saída Vamos deixar ele encher a saída Que meu bazuca ta quase pronto Mulher, como que tu morreu? Só pra eu saber Eu to com os três Eu também to Ta todo mundo que está com os três Botamos muito sobre o experimento O elevador ta em cima Eu vou abaixar ele Pronto Basta eu te saber Vou ali pra lá a saída pra nós Não, 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 não Tranquilo Não, não Pronto Ah, esta viva ainda? Pronto, resolvido Pronto Ai, mas eu não dei topo Qual foi o vilão? Qual foi o vilão? Foi o vilão que subiu Eu abaixei Ah, tá Super Nossa Gente o premio atendi Você ta louco Nossa Mas Agora eu entendi Por que que não diminuiu o Pedro Vem amigo Pode vir Vou bater nesse Willian aqui Pronto Agora eu entendi Por que que eu vou ter subido o sobrimento De meia hora e a hora 30 segundos Vai quinto Imagina se a gente ganha Nossa A gente já sai com 10 minutos da partida Cara, eu entendi Usei uma ou duas erras amarelas E arrumei as fotos Ah, eu já fiz tudo Só foto dos Bs Oh glória Ah, interessante Você sai com um jogo que vem Não saber Talvez eu perdi Interessante Mas ineficaz pelo visto Foi na área 3 3 Muito demais Obrigado Obrigado